Música Bem, começou? Vamos lá? Então pessoal, estamos aqui no salão do Valentim Cabeleteiros com a Dilena E ela vai falar um pouquinho pra gente agora da profissão dela Vamos falar Como é que você começou a fazer essa arte aí? Podemos dizer que é uma arte Praticamente um artesanato O que eu faço na unha da mulher para que ela fique bem consigo mesma, muito bonita E muito apropriada para aquela mulher que trabalha muito, tanto na casa como na rua Uma unha que fica quanto tempo? Ah, a unha dura um mês completo Um mês completo? Dá para fazer uma unha Muito corta para aquela menina que roja sua unha Ou aquela que tem por defeito natural uma unha muito feia Ela dá para que a unha fique perfeita E dá muita durabilidade no esmalte Você pode ficar com o mesmo esmalte até 3 semanas Testado Você fica arrumada todo o tempo Com certeza E o processo como é que funciona? Agora eu vou com essa menina Vou fazer a manutenção Ela fez a unha no mês passado E transcurriu já quase 30 dias E ela vem agora para fazer a manutenção Se você vê ainda não está feita a manutenção E a unha fica perfeita A unha natural fica muito saudável Agora eu vou tirar todo o resíduo Para colocar então uma pasta nova E dá para que a unha fique perfeita outra vez E ela pode ficar assim outro mês mais Vamos lá Primeiro começo lixando Tirando todas as imperfeições e impurezas Tanto pele Como lixar um pouco a unha natural Tirar também o resíduo de esmalte anterior Porque ela não pode ficar nada de esmalte Ni de pele Ni de oleosidade tampouco na unha E aí E aí E aí E depois de uma hora, está aqui o resultado do artesanato da Adilena. E sobretudo, uma cliente muito satisfeita. Ah, com certeza. Que tipo de cliente procura mais para uma mulher desse tipo? Mais jovem? Não, não tem idade. Eu tenho clientes que são adolescentes, que elas ruem suas unhas e querem ficar bonitas. E tenho muitas clientes que trabalham em lojas, que trabalham em escritório, que querem também ficar todo o tempo arrumadas. E tenho também mulheres que são amas de casa, que elas trabalham todo o tempo tanto em casa, que elas querem também ficar muito bem arrumadas, muito bonitas. Certo. Então não interessa idade. Não interessa idade. Que jovem. Para que a mulher fique bonita, não precisa ter idade. Toda a mulher quer ficar bonita. Com certeza. Com certeza. Guilena, parabéns pelo teu trabalho, mas acho que está na hora da gente comer, né? Vamos lá. Vamos voltar lá? Vamos lá. Vamos lá. Vai vendo. Vamos para a cozinha. Guilena, está refogando já os tempinhos para a nossa carne. E conta para mim, que carne é essa e como é que você preparou ela? Essa carne é carne bovina, do corte aceno. A ceno? A ceno. Eu... Já tem um quilo mais ou menos de carne? Um quilo, um quilo de carne. Eu cocinei em panela de pressão, com água, um pouco de sal e uma folha de louro. Ah, tá. Para sal e louro. E louro. Para a pressão, um quilo de... De aceno. De aceno. De aceno. E aí você desfiou. Mas se você não tem aceno, pode colocar qualquer carne que seja para cocinar em panela de pressão. Certo. E aí depois de cozida, você desfiou ela e ela está aqui. Já. E agora nós vamos colocar ela no... Como eu cocí ela com sal, não vou precisar volver a agregar sal. Certo. Lembre que não é muito bom. É... Abusar de la sal. Aham. Olha que coisa linda. Essa mistura de cor. Uhum. Em Cuba vocês têm muita carne bovina ou... Não. Alá não tem muita carne bovina. É um plato típico cubano, porque os espanhóis colonizaram Cuba e eles comiam muita carne. O origem deste plato é que naquela época não existia a electricidade. E como você conservava aquela carne, você salgava a carne. E um jeito que eles acharam de cocinar essa carne salgada foi fervendo, botando aquele água com sal e faziam desse jeito. Por isso se convirtiu em um plato típico. Mais agora, o plato do dia a dia do cubano é o fez. Esta carne, não com carne bovina. Eles cozinam muito a carne de porco. Carne de porco? Carne de porco. Trangos também tem bastante? Tenho. 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 Más porco que frango. Vamos a colocar tomate. Aqui pode variar, você pode colocar tomate natural para refogar ou pode colocar salsa de tomate. O molho de tomate. Molho de tomate. E agora o segredinho especial. O segredinho especial é isto um tempero para carne. Tempero para carne que a gente compra no mercado. Que não deve ter sal porque essa carne já está cozida com sal. É. É uma comida muito temperada. Muito. Isto também se compra no supermercado que é chimichurri. Chimichurri. Uma pena que a televisão não tem cheiro, hein? Porque não tem cheiro. O pessoal de casa ia ficar de boca aberta com o cheiro dessa carne, tá? Muito bom. Agora você vai fritar a banana? Banana. E banana prata. Banana prata. Madura. Certo. E você não coloca nada na banana? Não, não. Não, só sem tempero. Sem tempero, tá. Espera o óleo esquentar um pouquinho. Esquenta um pouco. Esta banana se utiliza em la comida típica cubana como guarnición. Ah, sim. É uma guarnición. Como se fosse uma batata para nós aqui. Ou uma mandioca. Uma mandioca. Tá. Fala, vocês têm batata no Cuba? Têm batata, só que é uma época do ano muito curta. Dois, três meses. E não faz muito? Não. Mandioca, sim. Tem mandioca. A mandioca você usa mais aqui. Sim. Muito mais. E muito mais na banana. Banana é o carro chefe lá do Cuba? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto